E olha, falando também em violência e polícia combatendo a violência, em Arapiraca, a polícia deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas. Quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Eu volto agora ao vivo com a Mônica Hermírio, tá? A Hermírio e Moraes, porque a Mônica tem detalhes, mas o que eu quero saber com a Mônica é o seguinte, se tem muito material que foi apreendido, inclusive parece que até uma moto clonada também foi apreendida, e me parece que pessoas foram presas. Mônica Hermírio, primeiro bom dia, nos atualize sobre essa operação que aconteceu no Agreste aqui do Estado. Oi, Wilson, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, quatro pessoas foram presas e autuadas por tráfico de drogas, porte legal de arma e também por receptação. Foram encontradas moto, drogas, balanças de precisão, dinheiro, celulares, e tudo isso durante essa operação, que foi em uma ação conjunta das polícias civis com o apoio da polícia militar. Aconteceu no município de Arapiraca, no Agreste do Estado, nas primeiras horas dessa manhã. As pessoas, claro, foram pegas de surpresa, quinze mandados foram expedidos e cumpridos, e tudo isso pra desarticular uma organização criminosa que tava comandando o tráfico de drogas na região. E a gente sabe que com o tráfico de drogas não vem só a venda da droga. Termina aumentando os casos de homicídio, termina aumentando os casos de roubo, de furtos, tudo isso pra pagar, pra custear dívidas. Enfim, é uma bola de neve, é um caminho sem volta. Então, essa ação desarticulou, quinze mandados foram cumpridos, quatro pessoas foram detidas, né, por tráfico, como já falei, por tráfico, receptação e porte ilegal de armas. O delegado Edberg Oliveira falou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Em relação à operação da flagrante no dia de hoje, aqui na cidade de Arapiraca, em relação ao conjunto pela Polícia Civil e Polícia Militar, informo que a mesma resultou na prisão e flagrante de alito de duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, como também de outras duas pelo crime de receptação. Resultou também na apreensão de aproximadamente um quilo de maconha, 300 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, 1.800 reais em dinheiro, como também um revólver calibre 38 com nove munições. Arma S formada por um dos presos, que era necessária para fazer a segurança da boca de fome. Por fim, informo que foi apreendido também uma motocicleta com sinais de adulteração, como também um aparelho telefônico com restrição de roubo. Essas operações, Wilson, são muito importantes, né? Como eu já tinha dito inicialmente, porque não é só o tráfico de drogas, não é só a venda da droga que vai destruir a saúde, vai destruir famílias, mas também todo o comércio ilegal que gira em torno da venda das drogas, os homicídios, os roubos, os assaltos, a violência. E pelo menos quatro pessoas saindo de circulação, organização criminosa, 15 mandados expedidos e cumpridos, já vai diminuindo. É um trabalhinho de formiguinha, mas que é muito necessário. Parabéns às polícias civil e militar que atuaram tão bem no município de Arapiraca. Wilson. Isso mesmo, Mônica, muito bem, é perfeito, é isso que a polícia tem que fazer, cada vez mais não dá sossego, né? O bandido toda hora está arranjando formas de burlar, inclusive, a segurança e tentando de uma forma ou de outra se capitalizar, inclusive, com furtos, roubos, drogas, vendas e tudo mais. E é isso que a polícia tem feito, inclusive no Agreste, essas operações estão acontecendo, vocês observam, e sempre em muitos municípios, né? Eles acabam fechando em um município, que a turma corre para outro, ele segura dali uma facção XY, eles vão tentando fechar o cerco. Obrigado, Mônica, pela sua participação, você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e outros assuntos importantes aqui no nosso fenômeno. Fica alerta, é o tráfico de drogas, o grande mentor, a cabeça de todos os outros tentáculos da criminalidade, é ele que fomenta o crime em todos os sentidos. Estupro, assassinato, pedofilia, roubo de carros, motos, enfim, desmanche, receptação, uma série de situações complicadas, todos vêm oriundos e pagos através do tráfico de drogas. E a polícia tem feito um papel muito importante de pressionar, integrando aí a segurança pública para poder cada vez mais sufocar o crime, isso é importante. Parabéns à polícia, mais uma vez. Quatro pessoas presas, uma moto clonada também foi apreendida, drogas, balança de precisão, armas e muito mais. Muito bem, a operação deve continuar em outros locais, a polícia deve anunciar quando estiver já em ação, para não atrapalhar também e não avisar aos bandidinhos para poder fugir do local. Parabéns. Parabéns.